Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Vocês sabem que quando chega pertinho de outubro, na segunda quinzena de setembro, o Boticário já lança novidades para o dia das crianças. Vocês sabem? Vocês sabem como que o Boticário é? Ela não abre mão de lançar umas coisinhas para os nossos queridinhos. Oi, gente! E hoje eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês. Acho que vocês já sabem dessa novidade, desse lançamento. Minha língua parece que está presa hoje. E eu quero falar para vocês. Já tem alguns dias que está comigo com o meu filho. Quero falar tudo de vocês, o que ele achou, o que eu achei. Vocês sabem? Olha só. Eu tenho aqui, porque veio nesse mesmo frasco, tem esse Sophie Like aqui. Aí, acho que há dois anos atrás, no ano retrasado, a O Boticário lançou Sophie Miracles, que é da Ladybug, né? Vocês lembram? Que tem o cheiro da melancia. Ai, gente, que delícia! Foi o ano passado? Não, foi o ano retrasado que eles lançaram. E eles estão vindo, trazendo essas fragrâncias dentro desse frasco de Sophie, junto com personagens famosos dentro aí do Walt Disney. Então, eles trouxeram esse aqui há dois anos atrás, se eu não estou enganada. Foi há dois anos atrás, de as crianças, que ele tem... Desculpa, gente. É Sophie Miracles. Miraculous. Miraculous. Que é da Ladybug. Aquela personagem, aquela super poderosinha. E a nota principal aqui é a nota de melancia. Eu gosto muito desse cheiro. O ano passado foi com a Moana. Ai, gente, como eu amo! Eu sou uma adulta que eu amo desenho, gente. Eu amo desenho. Falando em desenho, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Tem na Netflix, eu acho que ainda está disponível. Vocês sabem o que eu falo, né, gente? Eu vou lembrando, eu não falo. Já era muito eu ter falado pra vocês esse desenho. É um desenho de um dragão. Ô, Vinícius! Vinícius! Eu vou chamar meu filho, gente. Eu assisti já umas três vezes. Como que é aquele desenho daquele menino que se passa no Japão, que tem aquele dragão rosa? Como que é o nome daquele filme? Dinho e o dragão mágico. Dinho? Dinho? Dinho. Dinho e o dragão mágico? Dinho e o dragão mágico. Dinho e o dragão mágico. Gente, o nome é Dinho e o dragão mágico. Assista! Tá na Netflix. Gente, eu assisti três vezes. Mais de três, né, Vi? A gente já assistiu aquele filme, né? É um filme lindo. É um desenho que tem uma história. Ele traz... Gente, assista! Se você não assistiu, Dinho e o dragão mágico. Meu Deus! Que história! Que história! Eu dou risada e eu choro no final. Gente, é muito lindo. Ele traz um aprendizado. Esse desenho. E todas as vezes que eu assisto, eu me emociono. Se você tem Netflix em sua casa, procura aí. Você não vai se arrepender, gente. Não vai. Se você gosta, que traga uma história. Não só um desenho bobo. Que traga uma história de fácil compreensão. Que dá pra você assistir com o seu filho de qualquer idade. Porque hoje em dia tá complicado, né, gente? A gente senta pra assistir um filme. Meu Deus! Tem hora que eu tô assistindo um filme com meu filho de 10 anos. Passa alguma cena. E eu falo, meu Deus! Sabe quando você fica sem graça, assim, de ver a cena? Você sabe. Você sabe como é que é, né? E olha que eu sou uma mãe bem liberal, gente. Sou uma mãe bem de mente aberta. Mas tem hora que pega pesada, assim, algumas cenas que acontecem. Mesmo assim, em filmes que vêm, né? Pra... A partir de 12 anos e tal. Você fica meio assim, tipo... Hã? O que que tá acontecendo aqui? Mas voltando aqui. O ano passado eles trouxeram esse Sofia aqui. Que é uma... É uma linda. Que veio com Moana. Que é uma personagem, um desenho também que eu sou apaixonada. Se você puder, assista esse filme. Jim e o Dragão... Jim e o Dragão Genial. Não, Vinícius. É Jim e o Dragão Genial. É Jim e o Dragão Genial. Ele abriu agora ali, ó. E agora, esse ano de 2022, Donald Boticário traz quem? O Acanda. O Acanda para... Não, porque eu me empolgo. Eu me empolgo, Brasil. E Acanda para sempre. Eles fazem assim, né? Gosto. Gosto muito. Olha como que é o frasco que eu tenho aqui. Olha, a tampinha, ela é furta cor, tá vendo? E eu tenho o feminino, que vem como feminino. E como masculino também. Olha isso. O Acanda para sempre. É o Acanda forever, né? O Acanda para sempre. O do menino, que vem como menino aqui, é uma fragrância de 50ml. Custa, acho que, R$64,90. Porque agora tá com desconto, porque foi lançamento. E o de menino é de 100ml. Eu quero começar pelo de menino e depois eu vou passar para esse aqui, gente. A caixinha... E ele vem com adesivo nas caixinhas também. A caixinha do masculino, meu filho, deu fim. Porque ele tá usando ali o masculino. A caixinha do feminino é assim, tá vendo? E vem adesivo. É, ele pegou adesivo dos dois. Mas vem adesivo, viu, Brasil? Bora falar um pouquinho dessa fragrância? Eu amo que eles trazem essas fragrâncias com nome aí. Com essa parceria, né? Com a Marvel. Ah, tá aqui. Ah, ele trouxe aqui, gente. Meu filho trouxe aqui, porque ele já tá colando os adesivos. Esse adesivo que vem na caixa de menina. E esse adesivo... São adesivos simplesinhos, tá vendo? Bem simplesinhos mesmo. E essa é a caixinha do masculino. Ele guardou. Achei que ele tinha jogado fora. Mas ele guardou. O que eu tava falando pra vocês? Que eu acho super interessante eles trazerem. Com esses personagens aí. Que traz uma história bem legal. Esses personagens. Tanto a Moana, principalmente. E agora o Wakanda aí. Que tem uma história por trás do desenho muito legal. Assim, eu acho bem bacana. Bora falar do feminino? Pra quem não sabe, Pantera Negra, né? Que é o Wakanda aí. Que é essa fala que eles usam. Wakanda para sempre. Wakanda forever. É um desenho que se passa... É da Marvel, né? Distribuído pelo Walt Disney, tá? Então, eu sei que todo mundo sabe. Pantera Negra, né? Eles são... É feito pela Marvel. E distribuído pela Walt Disney. Que... Walt Disney, vocês sabem, que é esse sonho encantado que eles têm. Apesar de eu não ter vontade de conhecer a Disney. Eu não tenho, gente. Olha só. Eu já sou uma adulta, mas eu fui uma criança que eu nunca tive vontade de conhecer a Disney. Apesar de achar aquele mundo bem mágico, mas... Eu não sei. Alguma coisa me faz não ter vontade de conhecer a Disney. Vai saber. Vai saber. Mas eu não tenho, gente. Fazer o quê? Ó, bora falar dessa fragrância. Uma fragrância que logo que você borrifa ela... Ela tem folhas de violeta. Eu vou falar pra vocês o que tem. Folhas de violeta. Tá inscente? Não. Não sinto folhas de violeta coisa nenhuma. Tem o sorbet de pera. Isso sim, eu sinto, gente. Ele é um perfume cremoso. Por mais que ele tenha musk na composição e bastante musk, mas... E são musks no plural, tá? Mas o sorbet de pera, eu sinto. É como se fosse uma sobremesa congelada de pera. Então, não é aquela pera in natura. Não é aquela pera do idone, por exemplo. Não. Não é assim. É uma pera cremosa que você sente. Um creme mesmo, gelado. Um sorbet. Um sorbet de pera. Tem a maçã verde, mas esse sorbet de pera sobressai a maçã verde, tá? Não é a maçã verde que você vai sentir, pelo menos na minha pele. No meu olfato não ficou em evidência. Flor de laranjeira também tá em segundo plano. Não aparece. Tem o gerânio. Eu não sinto. Eu sinto zero gerânio aqui nessa fragrância. Cedro. Eu não sinto cedro, gente. Eu sinto sândalo. Eu sinto uma madeira mais cremosa. Eu não sinto esse cedro, que é uma madeira mais rasgante. Eu não sinto aqui. E musk. Mas o que aparece mesmo, que dando até um azedinho, um certo azedinho, é esse sorbet de pera. É uma fragrância mais rente à pele. Por mais que eu passei 10, 15 borrifadas, é uma fragrância mais rente à pele. Sabe aquela? É uma fragrância de adolescente mesmo. É infanto e juvenil, né? Que é essa linha Sofie, infanto e juvenil. Então não espere que seja, assim como as outras também, não espere que seja uma explosão. Não é assim, tá, gente? É um floral. Esse perfume, ele é um floral frutado. Diferente. Não achei mais do mesmo. Não achei. Eu achei bem inovadora, assim. Até... Eu vou falar essa palavra. Inovadora. Porque eu não senti que seja cópia de nada. É uma fragrância bem característica pro infanto e juvenil mesmo. Veio como pra menina, mas nada impede que você passe, se você tem um menino, que você passe no seu menino. Não vejo isso. Não é extremamente gourmand. Não é assim. É... Fica por volta de 4, 5 horas passando essa borrif... Eu usando essas quantidades de borrifadas que eu falei pra vocês. De 10 a 15 borrifadas. Fica de 4 a 5 horas na pele. A projeção é 20 minutinhos ali, bastante. Depois fica bem rente a pele. É assim que ficou. O Acanda para sempre aí, que veio na linha Sofie. Esse... Essa... Essa fragrância pro dia das crianças. Agora, minha querida, eu vou falar de quem do masculino, de menino. Ah, essa que eu amei. Normalmente, costuma acontecer isso comigo quando tem algum lançamento de... Pra perfumaria infanto-juvenil dentro da Boticário. Eu costumo gostar mais da fragrância de meninos, que vem pra menino. E nesse caso, não foi diferente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ó, aquele ali veio dentro da linha da Sofie, né? Aqui já vem do Quasar, ou Quasar. Eu não sei como que você pronuncia a marca. Tá vendo aqui, ó? Veio dentro dessa marca, Quasar, ou Quasar. É... O Acanda para sempre. E esse é de 50 ml. E a diferença desse pro feminino, que... De meninas, que é... O outro é de 100, e esse é de 50, a metade. O de menina é 68,90. E esse aqui, 64,90. Então, você já percebe que essa fragrância, ela é diferenciada. Ela vem com menos volumetria. E praticamente o mesmo valor. Quatro reais aí de diferença. Então, você percebe que ela tem uma coisa superior. Eu achei. Eu achei, sim, que a de menino... Gente! Vocês não têm noção do que é isso aqui, não. Muito bom, né, Vinícius? O Vinícius, meu filho de 10 anos, amor. E ele é complicado pra fragrância. Eu já passei ela aqui, ó. Então, eu não vou passar em cima. Porque eu quero falar a evolução desse perfuminho. Perfuminho no bom sentido, viu, gente? É porque ele é todo pequenininho e ele veio nessa linha infantil juvenil. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Aqui aparece a maçã verde. Mas é uma maçã verde que tá misturada com a flor de laranjeira. Ele tem muitas notas parecidas com a que veio pra meninas, tá? Tem o gerânio, que aparece bastante. Tem a sálvia. Não aparece em grande quantidade, mas eu sinto ela aqui. A flor de laranjeira, sinto. A maçã verde. E o musk está simplesmente gritando aqui nessa fragrância. Só que é um musk tão confortável. Não é um musk ardido. É um perfume tão delicioso. Sabe aquele cheiro de um menininho, assim, de uns 7, 8, 10, 11 anos? Que cheira... Que cheira filho de rico. Eu vou falar, às vezes, alguém vai achar ruim. Ah, então quer dizer que filho de rico tem esfera de referência. Não, gente. Vocês estão me entendendo. Vocês estão me entendendo, né? Não tem, assim, a gente falar. Ai, cheiro de rico. Ai, cheiro de milionário. Sabe aquele cheiro de um menino muito bem cuidado? Porque tem coisas, gente, que só o dinheiro traz. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que não. Algumas coisas o dinheiro traz. E essas coisas, pode ter certeza. Não é educação, não é nada disso, tá? Não é saúde, não é educação. Nós sabemos disso. Mas uma pele bem cuidada, por exemplo, custa caro. E uma água... Por isso que eu estou falando. Eu usei esse termo. Porque a água que a gente toma banho e que a gente consome, ela mostra... A nossa pele mostra tudo o que nós consumimos. E quando a pessoa tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo, ela não come tanta verdura, não come tanta fruta. É nesse quesito que eu estou falando para vocês. E demonstra na pele. Na pele das crianças, demonstra na pele dos adultos. É uma pele mais manchada. Eu não sei se vocês já observaram isso. Isso é muito real. É muito triste também. Porque às vezes a gente vê, né, um adolescente e tal. Hoje eu ia me dando um monte de coisa aqui. E você vê assim... Olha, na pele da criança você percebe que... E não é porque os pais não querem cuidar. É a falta mesmo do tempo. Sabe aquele tempo que eu sempre falo para vocês? É essa falta. Não tem um saneamento básico direitinho. A cidade, o bairro que aquela criança mora. E isso vai... A pele mostra tudo. A nossa pele, gente... Ela mostra para todo mundo quem nós somos, o que comemos. Para que viemos. Mostra. É impressionante. Então, assim... É nesse quesito que eu estou falando para vocês. Sabe aquela criança que você vê que ela é bem cuidada? E esse bem cuidado não é pelos pais. Entenda. Não é que os pais não cuidam. Às vezes os pais não têm condição de dar algo melhor para aquela criança. Para eles mesmos, sabe? É nesse quesito. Só explicando para vocês. Para vocês não ficarem chateados. Com as minhas falas. Porque a gente fala mesmo essas coisas, assim. E às vezes fica até um modo meio estranho de se ouvir. Mas é bem na brincadeira mesmo que eu falo. Não é nada... Pejonativo. Nada disso, não. Tanto que eu vim de uma família muito, mas muito humilde, tá? Então, voltando aqui para o Wakanda Forever. Do Quasar. Ou Quasar, né? Veio dentro dessa linha de 50 ml. Esse, gente. Eu preferi, assim, tipo mil vezes mais esse aqui do que o que veio para meninas, tá? Ele é mais complexo. Sabe? Ele tem uma evolução. Então, quase eu não sinto uma evolução no de meninas. Mas esse é que eu sinto. Uma evolução. Ele sai extremamente fresco. É uma maçã verde muito para frente. Ela é muito presente. E aí vai entrando, dando lugar para esse musk bem confortável. Que delícia que é essa fragrância. Que delícia. E eu não vejo problema nenhum de você ter uma menina aí na sua casa e você passar esse cheirinho na sua filha. Não vejo. Ou no seu filho, no menino ou numa menina. Eu não vejo. Eu não tenho, assim... Até adulto. Eu amei. Eu só não vou usar... Olha só. Já está descendo aqui. Eu só não vou usar porque o meu filho amou esse cheiro. E eu tenho muitos perfumes, né? A gente não é justo pegar o perfume deles. Mas é um cheirinho que eu usaria tranquilamente. A maçã verde. Bem proeminente. A salve, ela está aqui. Mas não está gritando, não. É a maçã verde. A flor de laranjeira. E esses muskis. Muito muskis. Muito muskis. E é um musk refinado. É um musk que ele assenta e funde com a sua pele. Parece que você é cheirosa por si só. Sem precisar de nenhum perfume. É assim que eu vejo ele. Que cheiro gostoso. E quando ele assenta, depois de uns 20 minutos. Que é o que está aqui no dorso da minha mão. Agora que eu passei antes de começar o vídeo. E agora que eu passei também aqui. Quando ele assenta, gente, que delícia que fica. Eu amei. Eu amei. Eu gostei do de meninas. Mas eu amei esse aqui. Fiquei assim, apaixonada mesmo. E eu não poderia deixar de falar pra vocês. Essas duas fragrâncias aí. Pro dia das crianças que está vindo. Que o Boticário já lançou. Já está na esloja aí. Eu amei. Vai não ao Boticário. E prove. O de menina e o de menino. E volte. Me fala se você já sentiu. Se você quiser voltar e me contar. Eu prefiro esse daqui. Eu prefiro esse aqui. Eu achei bem mais gostoso. Eu achei ele bem mais bem... Ele está bem construído. Não que o outro não esteja. Mas esse está superior, gente. Está superior esse cheirinho aqui. Gostei por demais. E era isso por hoje. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Nosso Deus. Deus amanhã. O que vai acontecer amanhã? Amanhã eu chego novamente isso aqui. Amanhã eu chego novamente aqui. Eu trouxe porque eu sei que muitos de vocês têm filhinhos. Assim como eu tenho. Tem sobrinho. E é um lançamento. E eu achei bem bacana esse lançamento. Principalmente o masculino. Principalmente de menino, gente. Foi esse que eu amei. Esse que eu amei. Aí você vai numa loja do Boticário. Porque é fácil provar o Boticário. Tem o Boticário. A cidadezinha é um ovinho. Mas tem uma lojinha. O Boticário lá. O revendedor. Sempre tem. E prove aí. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Eu achei que o vídeo ia ficar pequeno. Mas ficou quase. Vai dar 17. Vou esperar dar 17 minutos. Pera aí. 17 minutos agora de vídeo. Deus abençoe. Quer aparecer aqui, menina? Ele não aparece. Eu não quero. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.